O baile da metral, eu vou falar como é que é Do baile da marília, eu vou falar como é que é Nós pega, mete a pica e depois nós mete o pé Titaco, 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 titaco Tutaco, titaco, na tora, titaco, na chata, titaco Abundo onde você quiser Vem sarrando, vem sarrando Vem sarrando, vem novinha No baile da metral, só na sarradinha No baile da malilha Só na sarradinha No baile da progresso Só na sarradinha No baile da metral Eu vou falar como é que é No baile da malilha Eu vou falar como é que é No baile da progresso Nós pega, mete a pica E depois nós mete o pé Nós pega, mete a pica E depois nós mete o pé Ticaco, te taco, te taco, te taco Ticaco, te taco, te taco, te taco Na cara te taco, na chota te taco Abundo onde você quiser Vem jarrando, vem sarrando Vem jarrando, vem novinha No baile da metral Só na sarradinha No baile da malilha Só na sarradinha No baile da progressão Só na sarradinha No baile da metral No baile da metral Vem jarrando, vem novinha Vem jarrando, vem novinha Vem jarrando, vem novinha Obrigado.